Olá meus amigos do Facebook, minhas amigas, hoje 23 de novembro de 2017 eu estou aqui para parabenizar os meus amigos e minhas amigas do Facebook que fazem aniversário nesta data os colegas aqui, Raimundo Nonato de Cacho Pinheiro meu colega da Teleceará, Raimundo Nonato de Cacho Pinheiro eu estou aqui aniversariando hoje feliz aniversário, Raimundo Nonato Gustavo Segala Cristiano Montenegro Caracas os aniversariantes do dia os aniversariantes do dia Robson, Halley Luisa Santos Eunice Carneiro Daniela Santos Daniela Santos e o Alessandro Marcedo Marcedo então, são esses os meus aniversariantes do dia os meus amigos aqui do Facebook amigos e amigas do Facebook que eu estou aqui mandando um feliz aniversário com votos de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade, muita harmonia Natal chegando muitas felicidades para todos estão aí meus amigos do Facebook feliz aniversário muita paz, muita saúde, muita harmonia muito obrigado aqui pela nossa amizade no Facebook que você realize todos os seus sonhos todos os seus sonhos sejam realizados muita paz para você ok? então, feliz aniversário tudo de bom paz e harmonia no coração de todos Feliz aniversário feliz aniversário